Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma divulgação de resultados do Itaú Unibanco. Dessa vez, vamos falar dos números do primeiro trimestre de 2024. No primeiro trimestre de 2024, a gente postou um resultado de R$ 9,8 bilhões. Isso é um crescimento de quase 4% em relação ao quarto trimestre de 2023. Esse resultado leva a gente a um ROI, quer dizer, um retorno sobre o patrimônio líquido, de 21,9% no consolidado e 22,7% no Brasil. Resultados bastante robustos aqui, bastante sólidos e dentro do que a gente vinha sinalizando para o mercado. A gente tem uma queda do custo de crédito que vai para R$ 8,8 bilhões e cai 3,9% em relação ao quarto trimestre. Aqui também dentro do que a gente vinha sinalizado e dentro do trabalho que a gente vem fazendo de controle e gestão adequada, prudente dos nossos riscos. E temos também aqui uma queda dos indicadores de atraso. O NPL acima de 90 dias é a carteira de crédito em atraso acima de 90 dias que cai. Chega a 2,7% no consolidado e 4,2% para pessoas físicas. Ou seja, quedas importantes aqui em relação ao quarto trimestre de 2023. A gente teve um trimestre muito bom de custo. O custo cai 6,2% em relação ao quarto trimestre. Tem uma sazonalidade. O primeiro trimestre, normalmente, ele tem custos menores do que o quarto trimestre. Mas, de qualquer forma, uma queda relevante. Que leva a gente aos menores índices de eficiência da nossa série. Lembrando, índice de eficiência é uma razão que relaciona custos com receitas. Portanto, aqui, quanto menor, melhor. E a gente chega a 38,3% no consolidado e chega a 36,8% na operação brasileira. Ou seja, quedas importantes em relação ao quarto trimestre. Ambos indicadores são indicadores nos menores níveis da nossa série histórica. Nesse trimestre, a gente faz um exercício e apresenta para vocês a comparação do primeiro trimestre, resultados anualizados com o nosso guidance. Por que anualizados? Porque a gente dá, no início do ano, a gente apresentou para vocês, em fevereiro, o nosso guidance. E o guidance, ele tem uma magnitude anual, um intervalo anual. E a gente faz uma comparação do nosso resultado trimestral. E anualiza esse resultado trimestral e compara ele com o guidance. Aqui, é só para mostrar para vocês que, na carteira de crédito, a gente está um pouquinho abaixo do nosso guidance. O que a gente imagina que vai se enquadrar ao longo do ano, ao longo do ano de 2024. Mas vocês observam que em todos os indicadores, a gente vem dentro do guidance. Margem com clientes dentro do guidance, margem financeira com mercado, custo do crédito, serviços e custos dentro do guidance. Ou seja, mostra que a nossa operação está bastante controlada. A gente tem um bom domínio aqui dos números e de como a operação do banco vem se comportando. Adicionalmente, a gente mostra como é que seria o nosso realizado se a gente excluísse a operação da Argentina no primeiro trimestre. Porque nós tivemos a operação da Argentina no primeiro trimestre de 2023, mas não tivemos no primeiro trimestre de 2024. Portanto, a gente faz uma exclusão aqui para apresentar para vocês. Ou seja, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês que os nossos números estão bastante sólidos, bastante robustos. Mas estão dentro daquilo que a gente vem sinalizando para vocês, sinalizando para o mercado. Um resultado bastante em linha com o que a gente tem esperado. E para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês e convidá-los todos, no dia 19 de junho, das 9 às 11h30 da manhã, vai acontecer o nosso Itaú Day. A Itaú Day é um evento que o banco realiza anualmente, cujo objetivo é falar das perspectivas do banco e falar um pouco mais de longo prazo, falar um pouco mais de estratégia, uma vez que nos corpos de resultados trimestrais, a gente está naturalmente mais focado nos números, mais focado na realidade do trimestre e o Itaú Day é um momento que a gente tem para falar do banco, perspectivas, falar de longo prazo. Então, eu espero todos vocês, dia 19 de junho, vai ser um prazer falar com vocês novamente e aí falando do banco numa perspectiva um pouco mais estratégica. Pessoal, muito obrigado e até o próximo trimestre. A Itaú Day é um momento que a gente tem que ver com vocês, a gente tem que ver com vocês. E aí E aí